Temos espaço em branco mais 261 é igual a 630. Desafio-vos a pararem o vídeo e a tentarem descobrir qual é o valor que deve preencher o espaço em branco. Há várias maneiras de resolver isto. Vamos visualizá-las na reta numérica. Esta é a minha reta numérica. Podemos começar no espaço em branco, a que vou chamar ponto de interrogação. Podemos começar no ponto de interrogação. E, se lhe adicionarmos 261, se adicionarmos 261 mais 261, obtemos 630. Aqui está 630. Isto significa que, se começarmos no 630 e subtrairmos 261, se fizermos ao contrário, se subtrairmos 261, vamos fazer isso. Portanto, menos 261, menos 261, obteremos o valor que deverá preencher o espaço em branco. Obteremos o valor do ponto de interrogação. Há várias maneiras de resolver este exercício, mas vou tentar fazê-lo usando o método que usaria para calcular de cabeça. Vou tentar simplificar os cálculos, mas esta é apenas uma das várias maneiras de resolver isto. Então, se eu tivesse de resolver isto, começaria por subtrair 200. Começaria por subtrair 200. Viria sensivelmente até aqui. Não estou a desenhar isto à escala. Começaria por subtrair 200. Portanto, isto é menos 200. Isto daria 430. Consegui calcular isto de cabeça. Subtrair duas centenas a isto. Agora vejamos. Agora, quero subtrair 60. A seguir, subtrairia 60 menos 60. Vejamos. 430 menos 60 dá 43 dezenas menos 6 dezenas. Isto dá 37 dezenas ou 370. Isto dá 370. Depois, temos de subtrair mais 1. Temos de subtrair 260 e depois subtraímos 1. 370 menos 1 dá 369. Então, isto aqui é 360, 369. Podíamos ter resolvido isto de outra maneira. Podíamos ter trocado a ordem. Ao invés de dizermos espaço em branco mais 261 é igual a 630, podíamos ter dito... Podíamos ter dito 261 mais espaço em branco é igual a 630. Limitei-me a trocar a ordem aqui. Mas podemos visualizar isto de uma maneira diferente na reta numérica. Então, vou... Deixem-me desenhar a reta numérica outra vez. Aqui está a reta numérica e começamos no 261. Desta vez, vamos começar no 261. 261. E queremos chegar a 630. Queremos chegar a 630. O que eu tiver de adicionar será o número que deverá preencher o espaço em branco. Vamos lá ver quanto temos de adicionar para obtermos 630. Quero adicionar números que sejam fáceis de calcular. Então, podemos adicionar 9. Podemos adicionar 9. Por que adicionei 9? Porque isso dá 270, que é um número mais redondo. Depois, podemos adicionar... Vejamos. Podemos adicionar 30 para obtermos 300. Vou fazer isso. Mais 30. Não estou a fazer isto à escala, mas isto dá 300. Depois, para chegar de 300 a 630, basta adicionar 330. Basta adicionar... Basta adicionar 330. Então, quanto é que adicionei ao todo? Isto é 39. Mais 330 dá 369. Adicionei 369. Estas são algumas maneiras de chegar ao mesmo valor. Algumas maneiras de abordar o mesmo exercício.